Já estamos de volta com o Acontece Regional, agora 7 horas e 40 minutos pontualmente no horário brasileiro de verão. Duas semanas depois da tragédia, a solidariedade continua. Nesta quarta-feira, um caminhão lotado de galões de água vai seguir de São José dos Campos em direção à Serra Fluminense, onde cerca de 800 pessoas morreram vítimas das chuvas. A situação dos moradores da região serrana do Rio de Janeiro é muito triste. Mais de 800 pessoas mortas, outras milhares que ficaram desabrigadas, agora tentam recomeçar a vida, graças à solidariedade de moradores até de outros estados. Foi pensando nisso que esta empresa de água em São José dos Campos resolveu fazer mais e unir forças para levar ajuda a quem precisa. Nós temos um produto que é um produto natural, água mineral natural. Nós temos uma nascente por surgência e nós sentimos por dever acionar. Então, foi onde nasceu a ideia da doação. São mais de 20 mil litros de água. Parte já foi enviada na semana passada. O apoio veio de todos os lados. Empresas, transportadora, polícia ambiental e Força Aérea Brasileira. Todos juntos, por um só propósito, ajudar ao próximo. O policiamento ambiental, assim como todo e qualquer órgão aqui da polícia militar, está à disposição e já está trabalhando com essa atividade, com esse fim. De apoiar, facilitar e todos os esforços possíveis serão feitos. O caminhão segue daqui para o CTA e já nesta quarta-feira, o avião da Força Aérea Brasileira parte com destino ao aeroporto do Rio de Janeiro com as doações. Assim que os galões chegarem no Rio, uma equipe da polícia militar, em parceria com a Defesa Civil, estará pronta para fazer a distribuição aos desabrigados. Por enquanto foi apenas para o Rio, nós tivemos aí a colaboração de pessoas que se manifestaram na doação direto para o Rio, mas havendo aqui necessidade de pessoas que queiram doar a embalagem específica para a nossa região, nós doamos a água. E a Prefeitura de São José dos Campos iniciou nesta semana o pagamento do auxílio moradia para as famílias vítimas das chuvas no bairro Rio Comprido. E sobre esse assunto eu converso com o secretário de Desenvolvimento Social da cidade, João Francisco Savaia de Lima. Secretário, obrigada pela presença. Muito bom dia. Bom dia. Nós que agradecemos. Secretário, esse pagamento foi dividido em duas etapas. Nesse primeiro momento, quantas famílias vão receber o auxílio moradia? Nós já fizemos o pagamento para 125 famílias. Temos uma expectativa de chegar a 200 famílias. Só que estamos aguardando algumas análises, que é a somatória do laudo da defesa civil com o laudo social. Essas famílias vão receber 500 reais por mês, 200 do município e 300 de uma parceria e um convênio que estamos fazendo com o Estado de São Paulo, o governo do Estado. Além desse recurso, as famílias também vão receber uma parcela única de mil reais. Então, com isso, a gente espera que elas consigam fazer a alocação de um imóvel e sair definitivamente dessa área de risco. Quantas pessoas ainda estão em abrigos de São José dos Campos, pessoas lá do Rio Comprido? Nós temos ainda em torno de umas 20 famílias apenas. Muitas ou foram para casas de parentes, outras já alugaram seus imóveis, mas nós estamos mantendo abrigo até quando for necessário, garantindo a eles todo o acolhimento, todo o atendimento, 24 horas, para que eles fiquem bastante tranquilos e consigam fazer essa transição de uma forma bastante segura. Agora, durante o pagamento do auxílio moradia, o que vai ser feito para garantir moradia para essas famílias, casa própria? Veja, as casas em que foram já definitivamente condenadas pela Defesa Civil, essas pessoas já começarão a receber suas casas a partir de fevereiro, março, abril. Nós ainda não temos todas as casas concluídas, mas já se inicia a partir de fevereiro um trabalho para que essas famílias recebam suas casas. As que não tiveram suas casas condenadas pela Defesa Civil, só poderão retornar após o período das chuvas e a liberação pela Defesa Civil da sua casa. Há um tempo específico determinado para o pagamento desse auxílio moradia, secretário? Não. Ele vai receber esse auxílio até que a sua casa saia do risco ou que ele receba um outro imóvel do Programa Habitacional da Prefeitura. Perfeito. Secretário, a gente vai agora a Taubatel. Márcio Correia também tem uma pergunta, não é, Márcio? Tenho sim. Bom dia, secretário. Obrigado pela sua presença. Eu queria saber do senhor quantas famílias vivem em áreas de risco em São José dos Campos e se os moradores dessas outras áreas, não só do Rio Comprido, mas de outros bairros onde também há o risco de deslizamentos de terra, se elas também vão ter acesso a esse auxílio moradia e também a casas em lugares mais seguros. Veja, é muito importante a gente, toda a sociedade agora se atentar para essa questão de risco, porque muitas vezes a Prefeitura é criticada porque tira alguém de uma casa de risco ou impede uma construção. Hoje, São José tem aproximadamente 1.500 casas em áreas de risco. No ano de 2010, nós tiramos 950 famílias transferindo para casas do Programa Habitacional. O prefeito Eduardo Cury, nesse momento, está ampliando a fiscalização, está ampliando a fiscalização para que não se tenha mais construções em áreas de risco e tenha proposta nos seus próximos dois anos de governo, resolver, liquidar toda a questão de área de risco. Só que é muito importante, que para a gente resolver, não dá para deixar outros construírem. Então, a fiscalização tem que acontecer juntamente com as famílias que vão sair. Secretário, rapidamente para a gente encerrar, as doações continuam agora apenas em dinheiro, não é? Isso, nós queremos agradecer porque tivemos muitas doações, ou dinheiro, ou móveis e utensílios. Isso, sim. Roupas, nós realmente temos uma quantidade muito grande já. Secretário, quero agradecer a sua participação no Acontece Regional. Muito obrigada, viu? Nós que agradecemos, estamos sempre à disposição. Um ótimo dia. Bom, as doações em dinheiro na conta da Caritas de Ocesana, que apareceu na sua tela. E a gente volta com você, Márcio, em Taubaté. Obrigado, 7 horas e 47 minutos. No primeiro trimestre do ano passado, Taubaté foi líder de assassinatos na região. 2011, mal começou e 11 homicídios já foram registrados na cidade. O número é 13% maior em comparação com o mesmo período de 2010. Em menos de um mês, 11 homicídios. Somente no início desta semana, três pessoas foram mortas. Entre elas, Paulo Roberto Sebastião, de 41 anos. O comerciante tentou separar uma briga no bairro Alto de São Pedro, só que não imaginou que seria a vítima do agressor. Ele deixou a mulher e três filhos. Já tive casos na família de assassinato, né? Mais assim, cruel desse jeito. Tão próximo, né? Tão próximo. A gente pensa que nunca vai acontecer com a gente, né? Só com os outros. A violência relatada por Luciana também foi registrada em outros pontos da cidade. No início do mês, a morte de um adolescente na rotatória em frente ao shopping de Taubaté. O caso mais chocante ocorreu há 10 dias. Um triplo homicídio no Jardim Vera Cruz. Crimes que são motivo de maior preocupação dos policiais civis e militares. Em Taubaté, o número de ocorrência já é 13% maior que todo mês de janeiro de 2010. Homicídio é um dos crimes mais difíceis de prevenir. Porque quem quer cometer homicídio já tem a vítima em mente. E ela vai buscar a oportunidade dessa vítima para cometer o delito. É preocupante. Analisando o índice com relação aos outros tipos de crimes, como roubo, furto, não há, assim, nada de alarmante. Há até uma queda em comparação a outros períodos dos outros anos. Mas é lógico que no caso do homicídio há, sim, uma preocupação. São casos que as primeiras investigações nós analisamos e verificamos que não são conexos, não há, assim, uma crise, uma onda de ataques ou de mortes. De acordo com as polícias civis e militar, um dos fatores que levam ao aumento do índice de homicídios é a dificuldade de prevenção nesse tipo de crime. No entanto, aqui nas ruas da cidade, algumas medidas que poderiam trabalhar a causa, ao invés de aguardar o efeito, não são colocadas em prática. Entre elas, projetos educacionais voltados a crianças e adolescentes. Não se pode atribuir só a polícia militar a responsabilidade sobre o nome de homicídio no determinado local ou sobre a violência urbana. A violência urbana, a polícia só trabalha aqui nos efeitos do crime e não na causa do crime. A causa já é problema social. Ando em Taubaté e analisa como é que está a cidade. A cidade está esquecida, não existe ordenamento urbano perfeito, a rua suja, malabares em toda a esquina pedindo dinheiro que são desocupados, ambulante, tudo quanto é canto, vendendo uma tela de pirataria. A polícia prende, mas não resolve. Não adianta nós procurarmos mais policiamento, não só mais policiamento, mais efetivo, mais armas, mais coletes para a polícia. Nós temos que verificar também as causas. O secretário de segurança pública de Taubaté, Orlando Lima, disse que pretende criar ainda este ano a guarda municipal e também prometeu outras medidas para conter a onda de violência na cidade. Estaremos instalando em Taubaté, pedindo para a polícia militar, pontuar os locais necessários para que nós possamos colocar as câmeras de motelamento com alcance de 1 km de distância e com articulação de 360 graus. Elas vão estar no seu cadastro, depois de todas instaladas, vai poder, por exemplo, fotografar todas as placas de veículos que adentram toda a entrada da cidade e saem da cidade. E essas placas ficam, logicamente, no banco de dados. Com isso, reduziu em outra cidade que já visitamos em 40% o roubo de veículos. Sem falar que a polícia militar. E a polícia vai pontuar também os pontos de maiores ocorrentes, de maiores problemas em Taubaté. E com isso, também nesses locais, teremos as câmeras instaladas através de uma central, que estaremos monitorando toda a cidade praticamente. 7h50, veja agora como fica o tempo nesta quarta-feira em toda a região. Faz calor agora cedo em toda a região. E à tarde é grande a possibilidade de chuva forte. As máximas chegam a 26 graus em Campos Jordão, 30 em Taubaté, 31 em Cruzeiro, 32 em Aparecida e 33 graus em Caraguatatuba. E atenção para os locais onde foram instalados os radares móveis no trânsito de Jacareí nesta quarta-feira. Os equipamentos estão montados nas avenidas de Túlio Vargas, São Jorge e Dom Pedro II. E veja no próximo bloco, o rompimento de rede provoca falta d'água em São José dos Campos. Aproveite o intervalo para participar do Acontece Regional. Mande um torpedo para o número 72250 e comece a sua mensagem com as letras BV. Acerte o seu relógio, 7h51. A gente volta já. Música